É eita, atrás de eita, minha gente, polêmica das polêmicas. Pabllo Vittar expõe Arto Piccoli e ele rebate Revelação da Cantora. Quer ficar sabendo desse babado? Então chegue pra cá porque aqui a polêmica é grande e dessa vez aqui é com Arto Piccoli e Pabllo Vittar. O Pabllo Vittar expôs aí algumas cantadas de Arto Piccoli e ele dispara Eu sou assim com todo mundo. Pois é, a cantora revelou as investidas que recebeu do ex-BBB Arto Piccoli. Em sua participação num programa da MTV, Pabllo Vittar falou sobre sua apegação e crushes. Durante a conversa com a apresentadora Ingrid, a cantora revelou as cantadas que recebeu aí do ex-BBB Arto Piccoli. Um pouco antes da revelação, Pabllo falou diversas pessoas que ficariam, inclusive com seu amigo Gil do Vigor. E na sequência contou tudo. O Arto está só de miguezinho no meu inbox do Instagram. Não vou mentir, falo mesmo. Então é assim, se quiser me pegar, pode vir com tudo. Tô nem aí, quero mesmo. E aí, minha gente? O BO começou aqui, a polêmica começou aqui porque os vídeos começaram a circular na web, internautas começaram aí a criticar, outros a apoiar, a xipar. Mas o Arto Piccoli se sentiu aí na obrigação de vir em seus stories e esclarecer algumas coisas. Parece que ele não gostou nadinha do que o Pabllo Vittar falou aí durante a entrevista no MTV. Eu vou postar aqui, vou trazer aqui pra você agora o vídeo em que a Pabllo Vittar fala aí do Arto Piccoli. E vocês vão tirar suas próprias conclusões e depois eu quero ver seus comentários aqui. Veja só. Senhor de miguezinho no meu inbox do Instagram. Não vou mentir, falo mesmo. Então, Arthur, já tô falando aqui. Se você quiser me pegar, venha com tudo, querida, porque eu não tô nem aí. Eu quero mesmo. Hum, minha gente, que babado, né? Pois é, não para por aí, tá? Porque pouco tempo depois, o Arto Piccoli se mostrou aí um pouco incomodado com a declaração da cantora, afirmando ali nos seus stories que não está atrás de biscoito. Imagina se eu namorasse com todo mundo que saísse em site de fofoca. Se eu namorasse com todo mundo que eu beijo. Vamos lá. Não é a primeira vez que sai esse tipo de comentário, que não tenho culpa de tratar todo mundo bem. Esse é meu jeito de brincar, justificou aí o Arthur. Na sequência, ele ainda falou sobre o acontecido envolvendo a Pabllo. Assim como eu sei que as meninas são gentis e nem por isso estão dando mole ou querendo me pegar. Eu sou assim com todo mundo, com meus amigos. Mas existe uma distância entre elogiar e pegar a pessoa. Querer algo com a pessoa. Então, para de show, para de bobeira, gente. Para de dar ouvido para a hater. Finalizou aí o Arto Piccoli. É. Vou postar aqui o stories em que ele postou aí, né? Falando sobre esse assunto. E que realmente dá pra ver que ele está, sim, bastante incomodado com o assunto que a Pabllo aí acabou expondo. Vou deixar aqui e eu quero ver o comentário de vocês. Parei meu videogame aqui pra falar uma parada pra vocês. Imagina se eu namorasse com todo mundo que sai em site de fofoca. Se eu namorasse com todo mundo que eu beijo. E, gente, vamos lá. Não é a primeira vez que sai esse tipo de comentário. Eu não tenho culpa de tratar todo mundo bem. Esse é meu jeito de brincar. Assim como eu sei que quando as meninas são gentis, isso não quer dizer que elas estão dando mole. Que elas querem me pegar. Entendeu? E eu sou assim com todo mundo. Com os meus amigos. Faço esse tipo de brincadeira. Enfim. Não estou me justificando. Até porque a Pabllo é gostosa pra caralho. Mas isso não quer dizer que eu pegaria. Mas vamos lá. Eu fiz os comentários dentro da casa. Eu falei sobre isso dentro da casa. Então não é segredo pra ninguém. Agora fica uma coisa bem distante entre elogiar. É um abismo entre elogiar e pegar a pessoa. Querer algo com a pessoa. Então para de show. Deixa eu voltar aqui pra minha WL. Que eu estou bem pra caramba. Estou ganhando um monte de jogo seguido. E para de bobeira, gente. Para de dar ouvido pra reta. Eu não estou no Twitter pra não ver merda. Vocês trazem pra mim. Para, né? Vamos lá. E aí, o que você achou desse babado todo? Deixe o seu comentário. Seu like. Se inscreve no canal. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.